Existe um jeito de achar que todo mundo está errado, só você está certo Não é normal Já está mais do que na hora de você virar a página da história E olhar direito pra ver o que é real Se vai valer a pena dizer então diga Se não pare um pouco pra não se arrepender Os sinais estão aí em toda parte Jesus vai voltar Os sinais estão aí em toda parte Nos murais e nos jornais No rádio nunca mais tocou aquela canção que diz Ser valente, belejando o bom Jesus Ser valente, nunca rejeitando a cruz O que adianta eu ganhar um lindo troféu aqui E ser capa de revista Ser chamado de cantor Ter um carro esforçado E morar numa mansão Estou falando na Irlanda do Norte Na Irlanda do Norte Tremendo, né? Esse hino chama-se capa de revista ou galardão É o galardão, né? E o nosso título hoje é Aguarde o que tu tens Receba a tua coroa Vamos entrar na mensagem Compartilha essa mensagem Pastor, vamos pedir a ela, pastora Pra compartilhar a mensagem Porque tem muita gente precisando entender É verdade Que o importante é o galardão que Deus tem para te dar É verdade Escute a mensagem de Deus para o seu coração Não deixe que ninguém tire o que Ele te deu Foi que Deus te deu? A salvação A glória Amados do Senhor Talvez esse seja o dia ideal Pra você meditar na Palavra de Deus O que é mais importante pra sua vida? O que realmente faz toda a diferença na sua vida? O que realmente importa? Algumas pessoas correm a vida toda Buscando bens materiais Ficam velhas Cansadas Doentes Sem condição de sobreviver E aí o que é que acontece? Acontece que o tempo passa E essas pessoas descobrem Que correram atrás do vento Como diz Eclesiastes Correram atrás do vento E tudo foi em vão Nada adiantou O importante na vida É termos a salvação A presença de Deus Aleluia Se você tem salvação E tem presença de Deus Você tem tudo Nada no mundo pode substituir O que Deus tem para te dar A palavra do Senhor Vem nos dizer Do que adianta o homem Ganhar a vida inteira E perder a sua salvação? Não adianta nada A palavra do Senhor Nos orienta Que é bom ter Deus Aleluia Olha o que diz Lucas Capítulo 19 Versículo 10 Pois o Filho do Homem Veu buscar e salvar O que estava perdido Quem é que estava perdido? Todos nós Perdidos no pecado É verdade Perdidos no pecado Irmãos Porque Desde a queda de Adão Que nós estávamos Sem salvação Mas Jesus Jesus fez com que nós Fossemos resgatados Jesus fez com que nós Nos aproximássemos Novamente de Deus Foi a salvação De Jesus Cristo No seu sacrifício No Calvário Que nos tornou Salvos em Cristo Oh Aleluia Olha o que diz Efésios 2 8 e 9 Pois vocês São salvos pela graça Por meio da fé E isso não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie Aleluia Aleluia Jesus falando em João 5 24 Eu asseguro Quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou da morte Para a vida A vida é eterna Aleluia Aleluia Glórias ao nome santo Do Senhor Jesus Cristo Grande, poderoso, rico Em misericórdia Glórias a Deus A palavra de Deus nos diz Que nós não devemos Nos preocupar tanto Pelas coisas da vida Jesus disse Deixe a cada dia O seu mal Verdade Guarde o que tu tens Para que ninguém tome A tua coroa Eu estou à porta E bato Se você abrir Eu entrarei E cearei contigo Você sairá E achará pastagens Aleluia Mateus 6 36 Diz Buscai Pois O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Deus está dizendo Se você me buscar Eu te abençoarei Realizarei os desejos Do teu coração Salmo 37 Deleita-te no Senhor Para interceder por eles Aleluia Jesus falando em João 10 28 Olha o que ele diz Como é lindo Olha Eu lhes dou a vida eterna E elas jamais Perecerão Ninguém As poderá arrancar Da minha mão Jesus está dizendo Aquele que vem a mim Ninguém pode arrancá-lo Da minha mão Aleluia Romanos 8 Romanos 8 Vai dizer que Nada pode nos separar Do amor de Deus As vezes Corremos atrás Do vento Irmãos Perdemos tempo Na vida Buscando Algo Para nos satisfazer E acabamos Descobrindo Que pessoas Ricas Morrem De tédio Algumas Tiram a própria Vida Porque não Encontram Na riqueza A alegria Na alma E no coração Simplesmente Porque não conseguem Ter alegria Você sabe Por que isso? Porque o dinheiro Não compra Felicidade Não compra Salvação Não compra Comunhão Com Jesus Cristo Não compra Saúde Não compra Amizade Não compra O amor Da sua vida O dinheiro Não pode comprar A mulher Que te ama O dinheiro Não pode comprar O homem Para te amar Por causa Desse dinheiro Se é dinheiro É jogo de interesse Não é amor Verdadeiro O dinheiro É importante Irmãos A gente ganhar Oferecer conforto A família Não tem nada De errado nisso É maravilhoso Agora não torne O dinheiro Maior do que O teu Deus Não coloque O teu dinheiro Na posição Do teu Deus Porque o nosso Deus É o único Que é eterno Você já observou Que tudo nessa vida É passageiro? Você já observou Que tudo nessa vida Passa? Você já prestou Atenção Que as coisas Dessa vida São volúveis? Jesus diz Guarda o teu tesouro No céu Onde nem a traça Nem a ferrugem Consome Ele está dizendo Que nós devemos Guardar no lugar Onde nada Vai consumir O nosso tesouro O teu tesouro Para ser guardado No céu São suas boas ações É o seu coração É o seu coração Bom Para ajudar O teu semelhante Para ajudar A obra de Deus Para fazer A vontade de Deus Guarda o teu tesouro Guarda o teu coração Guarda a tua coroa O Senhor está dizendo Você tem coisas Importantes A serem guardadas Quantas pessoas Querem desistir da vida Simplesmente Porque o amor Não deu certo Meu Deus Socorre este povo Deus Abre os olhos Mostra a tua grandeza A tua misericórdia O teu amor A beleza Que o Senhor criou Em toda a natureza Para dar ao homem E a mulher Um sentido de viver Debaixo da tua proteção Da tua felicidade Deus Somente o Senhor Tem o poder De tornar felizes Aqueles que buscam felicidades Em coisas tão perecíveis Jesus falou assim Olha Onde estiver o teu tesouro Aí estará o teu coração O jovem rico Queria seguir Jesus Mas ele dava tanta importância No dinheiro Que Jesus sabia Que ele não ia abrir mão Do seu dinheiro Para seguir os ensinamentos De Jesus Então Jesus disse Para você ter salvação Vende tudo o que tu tens Dá aos pobres Vem e segue-me E a palavra diz Que ele ficou triste Porque o amor dele O tesouro dele Estava no seu dinheiro E aquele jovem Com todo aquele dinheiro Perdeu a sua salvação Jesus está dizendo Eu sou prioridade Na sua vida Eu devo estar Em primeiro lugar Em tudo na sua vida Não há nada Que você possa colocar Para me substituir Para ser mais importante Do que eu Porque eu sou eterno Sou pai Sou Deus que salvo Sou Deus que abençoo Esta manhã Deus está te abençoando Com esta mensagem Com este recado Para o teu coração Não se prenda As coisas pequenas Meu amado irmão Não se prenda Minha amada irmã As coisas pequenas Se prenda As coisas que vêm do alto Aleluia Que duram para sempre Que estarão sempre Presente em sua vida Deus tem prazer Em te abençoar Oh aleluia Deus tem prazer Em te fazer feliz Hoje Deus está dizendo Pra você Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Jesus estava dizendo Não existe nenhum outro caminho Para você ser salvo Se não for através de mim Aleluia Glórias a Deus Vamos orar agora Vamos orar E pedir de Deus A direção A calmaria O alívio Para as tensões nervosas Para os momentos difíceis Vamos pedir a Deus Que nos banhe Com o sangue do cordeiro dele Para sermos abençoados por ele Porque ele tem muito Para nos dar Chegou a hora Da oração Igreja do Senhor Jesus Ore comigo agora Maravilhoso pai Obrigado Jesus Santo Deus Nos mostra Deus A tua face Nos mostra Deus A beleza Da tua santidade Nos mostra Deus Através do teu Santo Espírito Os caminhos Que devemos Percorrer Pai Nós queremos Pedir Deus Queremos pedir Deus Que o teu Santo Espírito Nos mostre Como fazer Para te agradar Deus Para estarmos Na tua presença Fazendo aquilo Que o Senhor Deseja Senhor Nos dá um coração Senhor Coração amoroso Grato a ti Meu Deus Um coração Que reconhece Pai querido Deus amado Teu real valor Pai nós queremos Ser como Jesus Cristo Queremos estar sempre Queremos estar sempre olhando Para o alto Deus De onde virá O nosso socorro Nos dá a direção Nos dá a direção Do teu Santo Espírito Que os nossos olhos Estão postos Em ti Meu Deus Porque nós sabemos Que o nosso socorro Vem dos céus Do Deus Que fez os céus E a terra Nós sabemos Que o Senhor É o Deus Que pode todas as coisas E é por isso Meu Deus Que nós queremos Agradecer Agradecer Deus Porque o Senhor Sabe O Senhor Sabe Quanto nós Precisamos de ti Do teu amor Deus Senhor Da tua misericórdia Nós queremos Nesta manhã Orar pelos enfermos Pelos doentes Pelos cansados Pelos deprimidos Senhor Por aqueles Pai Que precisam Deus De cura Cura da alma Cura da depressão Cura da solidão Cura da desilusão Cura do desamparo Liberta o teu povo Pois tu és Deus libertador Enche teus Filhos e filhas Da tua presença Meu Deus Sim meu Deus Abre as portas De emprego Enche o Senhor Enche-os Do teu santo espírito Revela-nos Deus A tua bondade A tua misericórdia Senhor Derrama Senhor Sobre nossas vidas As bênçãos Celestiais Pai querido Deus amado Abençoa Teus filhinhos E tuas filhinhas Que clamam Pelo teu socorro Nesta manhã Deus Do dia 3 De agosto Pai Nós estamos aqui Diante dos teus olhos Clamando e pedindo Pai Olha para nós Deus Olha para nós Pai Os teus ouvidos Estão atentos A nossa oração E nós estamos aqui Pedindo Deus A tantos desesperados Precisando Pai Contemplar A tua beleza A tua presença O teu olhar Misericordioso Precisando Deus Do teu abraço Do teu carinho Visita Deus As criancinhas Em todas As nações Do mundo Deus Visita Senhor Enche Senhor Da tua presença Enche Senhor Da tua alegria Abre Senhor As portas Para abençoar As famílias Para que as criancinhas Não sofram Pai É isso que pedimos E agradecemos No nome Santo De Jesus Cristo Amém Meu Pai Amém Jesus Amém Glória a Deus Muito bem Amados Queridos Do Senhor Muito obrigado Compartilhe Esta oração E esta mensagem Faça a obra De Deus Deus te abençoará Bom dia Bom dia Bom dia Pai do Senhor Em nome de Jesus Com a permissão dele Ele é que manda Em nós mesmos Já permitiu E graças a Deus Que é ele Que dirige nossas vidas É sim Daqui a pouco Vamos estar No culto do ar Eu e a pastora Ângela Fiquem na paz Deus abençoe a todos Amém Um beijo no coração Deus abençoe Espírito Santo Amém 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 Amém